Música Eu quero falar com vocês, mas a Associação Nacional de Jornalismo diz que quando eu falo, eu agrido vocês. Eu como sou uma pessoa da paz, não vou dar entrevista. Regina Duarte, presidente. Eu posso, eu não posso agredir vocês aí. Presidente, que horas é o imposto, presidente? Presidente, o processo não é a gente que encaminha, presidente. Como vai mandar... Música 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 Música